É mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Com todos os versos que eu vi E ainda espero respostar Espais do vento, porque há um vento Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Esse caderno sei que ainda não Com todos os versos que eu vi É o Deus que peço Os versos meus e os seus Esperem que eu já sente paz Eu digo que eu sou motivo do que vai Adiante, sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Mais um mundo, o que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo